Miltinho, presente. Neguinho da BC, presente. Paulo Anfredi, presente. Sena, presente. Reinalma, presente. Ricardinho, presente. Presidente, encontram-se os dez vereadores. Presente os dez vereadores, há número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a vereadora Reinalma para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação do Sr. Presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo de Davi, 14. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo, quem habitará em vossa montanha santa, o que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa, o que é reto no seu coração, o que não faz mal a seu próximo e não o traja seu semelhante, o que tem por desprezível malvado. Mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavra do Senhor. Encontra-se para apreciação as atas da trigésima primeira sessão ordinária do ano. E da sessão especial do dia da Bíblia. Aqueles que desejarem modificá-las ou aditá-las, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-las ou aditá-las, eu as considero aprovadas. Com a palavra pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Requeira mesmo, ouvido plenário, dispensado das formalidades regimentais, que as presentes indicações que estão sobre a mesa, sejam encaminhadas à secretaria desta casa e, posteriormente, à prefeitura municipal. Está em discussão, está em votação, aprovado. Obrigado. Requerimentos. Requerimentos do vereador Neguinho da BC. Solicito primeiro, secretário, que proceda à leitura. Requerimento 1154, barra 2013, requer informações se há possibilidades de ser trocada a iluminação na Avenida Antônio Guedes Tavares, na Vila Menino Jesus. Requerimento 1155, barra 2013, requer sinalização de solo entre as ruas Gonçalves Dias e Ari Barroso, no Jardim Amália. Requerimento 1156, barra 2013, requer informações se há possibilidades de ser substituída a caçamba de Entulho, na estrada Frei Sérgio, no bairro Tataúba. Requerimento 1157, barra 2013, requer informações se há possibilidades de ser construído banheiros públicos na Avenida Coronel Manuel Cântara, no centro. Requerimento 1158, barra 2013, requer adequação para deficientes nos degraus da Avenida Coronel Manuel Cântara, no centro, no local de embarque e desembarque de ônibus. Requerimentos de autoria do vereador Neguinho da BC. Fica franqueada a palavra. Peço palavras. Com a palavra o vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, município presente. Bom, o meu requerimento que eu tenho que falar hoje é o requerimento 1158. No ponto de ônibus, ali na Avenida Coronel Alcântara, no centro da cidade, onde existe um degrau que realmente portador de deficiente físico, que vai descer do ônibus com a sua cadeira, não está conseguindo descer ali, porque não tem condições daquele degrau que não tem condições mesmo. Quando a gente parou, eu que já fui motorista de ônibus, quando eu parava ali, não tinha condições de descer a cadeira de roda ali. Então o que acontecia? A gente tinha que pegar a cadeira de roda e levantar e colocar lá em cima. Então eu estou pedindo esse requerimento mais importante hoje, que seja feita uma adequação para portador de necessidade especial, que encontra muita dificuldade na hora de subir e descer do ônibus, pois não tem nenhuma rampa no local e apenas o degrau. O 1157, quero também que seja informado se há possibilidade de ser construído alguns banheiros públicos na Avenida Coronel Manuel Alcântara, no centro, ali mesmo, perto do ponto de ônibus. Já que muito munícipe que vai pegar condições do ônibus ali, quando está com vontade de vir ao banheiro, não tem nenhum banheiro ali por perto. Então seria uma boa, que tem muito, realmente, muito espaço ali, que se tem possibilidade de fazer algum banheiro público ali, né? O 1156, peço que seja o setor competente que informe se há possibilidade de ser trocado a caçamba de lixo, que está disponibilidade para a população na estrada Freixer de Tataúba, tendo em vista que tem um péssimo estado, na mesma encontro, entanto, o usuário de transporte público devido espaço com lixo, pois a caçamba está do lado do ponto de ônibus. Então, queria ver se é a possibilidade de trocar essa caçamba. E peço também, hoje, que seja feita a sinalização de solo entre a rua Gonçalves Dias e Ariba Arroso, que foi feito o recapiamento do asfalto, e até agora não foi feita a sinalização e está muito perigoso lá. Então, realmente, eu pretendo ver se eles fazem o mais rápido possível a sinalização do solo. E o meu último requerimento, presidente, eu peço que seja feito um estudo se há possibilidade de ser trocada a iluminação da rua Antônio Guedes Tavares, das luzes 125 para 250, que lá realmente é praticamente escuro, né? Então, realmente, quero ver se tem possibilidade de ser trocada aquelas lâmpadas para mais forte, que muito pedestre arrisca atravessar a noite ali, porque é muito escuro. São essas as minhas considerações. Muito obrigado a todos. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1159, barra 2013, requer informações sobre a criação do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico no município de Caçapava. Requerimento 1160, barra 2013, requer informações sobre a localização onde são feitos os exames de mamografia enviados pela FUSAM à Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava. Requerimento 1161, barra 2013, requer alteração no horário do transporte coletivo na linha Paiol Centro. Requerimento 1162, barra 2013, requer informações a respeito da realização da Operação Tapa-Buraco ao longo da rua Francisco Vasconcelos, no bairro Maria Almira. Requerimento 1176, barra 2013, requer informações sobre a manutenção e limpeza das caixas d'água nas escolas municipais de Caçapava. Requerimentos de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Solicito que o vice-presidente da casa assuma a presidência e que faça uso da palavra. Assuma a presidência, com a palavra o vereador Paulo Lanfredi. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas, a todos presentes. Eu queria falar de dois, apenas de dois requerimentos que eu estou entrando hoje aqui nessa casa. O primeiro requerimento, eu estou requerendo a FUSAM. Informações. Qual o local onde está sendo feito esses exames de mamografia? Onde está sendo feito? Quantos exames foram feitos nos últimos quadrimétricos? E quanto foi gasto nesses exames? Estou dando uma dica aqui, perguntando para o presidente da FUSAM, se com o custo desses exames não seria mais fácil instalar o mamógrafo aqui na cidade, tendo o exame, o aparelho mais próximo, não precisando deslocar os pacientes. E eu estou querendo uma resposta do presidente da FUSAM, se assim ele não estaria economizando, já que ele fala que a FUSAM não tem dinheiro, tantas dificuldades que ele coloca na FUSAM. E eu acho que ele gastando mais de 600 exames que ele pagou no último quadrimestre, e empenhando mais 1.800 e poucos exames para o próximo quadrimestre. Qual é o valor que ele já pagou? E depois eu vou perguntar para ele quanto ele gastou no próximo quadrimestre. Eu acho que só com esses dois, esses pedidos, esses dois quadrimestres duplos, ele já instalaria esse aparelho de mamógrafo aqui na cidade. É onde que se encontra parado esse aparelho. E que eu acho que nós já vemos, já cobrando desde o começo do ano, e a gente vai continuar lembrando ele sempre que nós queremos a instalação desse mamógrafo, que isso aí é promessa de campanha já do nosso prefeito, desde a campanha do ano passado. E promessa é dívida, né? Então, nós vamos estar cobrando e lembrando sempre o nosso presidente da FUSAM, que ele é o responsável pela não instalação e não cumprimento da promessa de campanha do nosso prefeito. Que nós não vamos esquecer não, eu estou ainda prometendo que em janeiro, se não tiver instalado esse mamógrafo, eu vou trazer o bolo aqui na Câmara para a gente cantar parabéns de um ano, que esse mamógrafo não foi instalado aqui. É promessa é dívida, hein? Vocês podem cobrar. Se não estiver instalado em janeiro, na primeira sessão aqui em fevereiro, eu vou estar com o bolo aqui na frente, que ele vai estar cantando parabéns para o mamógrafo. E o próximo requerimento que eu queria falar também é sobre a Secretaria de Indústria e Comércio, que eu acho que nós aprovamos aqui o projeto de doação diária de incentivos fiscais. Eu estou requerendo aqui ao nosso secretário, querendo saber quais as indústrias que já vieram para Caçapava, quantas indústrias estão para vir para Caçapava, porque nós fizemos a aprovação do projeto, os vereadores aprovaram o projeto, o prefeito mandou aqui com caráter de urgência para a gente, os dez vereadores aprovaram, nós temos áreas para doar para essas indústrias, e nós já estamos no mês nove, então o nosso secretário já tem nove meses trabalhando, eu acho que ele já deveria ter apresentado alguma indústria para Caçapava. E eu acho que a necessidade da cidade é gerar emprego. Nós temos áreas para doar, temos a lei aprovada, eu quero saber agora se já veio alguma indústria, e quais são as indústrias que estão para vir. Eu acho que nós temos que cobrar também, porque é só gerando emprego que a gente vai desenvolver, vai aumentar o recurso da cidade, só assim a cidade vai trazer mais verba, vai poder destinar mais verba para as secretarias, que todas as secretarias reclamam que não tem dinheiro, que não tem recurso, é só assim que a gente vai trazer recurso para a cidade. Então eu estou lembrando do nosso secretário, que ele já está há quase um ano também, e eu acho que ele não trouxe nenhuma empresa para a cidade. Então eu quero saber desse secretário o que ele está fazendo. Porque Caçapava tem a lei, tem as áreas para ser doadas. Por que não está sendo doadas? A gente só fica sabendo assim, indústria era para vir, não veio. Ah, vai vir, não veio. Então a gente quer saber qual é a dificuldade que está tendo essas indústrias em adquirir essas áreas que a cidade tem para ser doada. Então já poderiam ser instaladas essas novas indústrias na cidade. Presidente, essas são as minhas considerações. Estando presente o vereador Paulo Lanfreide, solicito que eu mesmo assuma a presidência. Está em votação, aprovado, encaminhas. Requerimentos do vereador Arnaldo Lopes. Solicito primeiro o secretário que proceda à leitura. Requerimento 1163, barra 2013, requer reparos urgentes em vários buracos localizados no leito carroçável, na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, Boneca, marginal da Via Dutra, em frente à empresa Simoldes. Requerimento 1164, barra 2013, requer providências urgentes com a operação tapa-buracos ao longo do Morro do Cascavel, bairro Cascavel. Requerimento 1165, barra 2013, requer informações sobre a possibilidade de transferência do PSF Tataúba, que no momento atende na Rua Lagoas, nº 10, bairro Vila Menino Jesus, para um imóvel no bairro Tataúba. Requerimentos do vereador Arnaldo Neto. Fica frequeada a palavra. Com a palavra o vereador. Presidente, novos colegas, pessoas presentes, amigos que acompanham através do sistema de TV da Câmara, boa noite a todos. Eu gostaria aqui de salientar, presidente e colegas, o requerimento 1165, barra 2013, que trata do PSF lá do Tataúba. Alguns colegas já têm até trabalhado em torno disso também, eu acho isso importante, mas procurado por funcionários do Tataúba, inclusive do PSF, e especialmente por moradores lá do Tataúba, a situação é crítica, porque o PSF do Tataúba, que é designado a atender o bairro Tataúba, ele localiza-se lá na Vila Menino Jesus. E ele só pode atender pessoas do Tataúba, mesmo estando ali localizado no bairro da Vila Menino Jesus, ele só pode atender os moradores referentes à área de ação, que é a área do Tataúba. E as senhoras de idade, muitas senhoras que procuram o PSF, inclusive elas que me procuraram, têm que se dirigir ao PSF na Vila, lá na Rua Lagoas, a rua ali atrás da igreja da Vila Menino Jesus. Lá do Tataúba, o horário de consulta é da 1 às 3 da tarde, é só nesse horário que pode marcar as consultas. Dia de sol, essas senhoras têm que andar do Tataúba até esse local para marcar as consultas. Dia de chuva, a mesma coisa. Então, por que não alocar um local ali, no bairro do Tataúba, inclusive até um imóvel já, os moradores, as pessoas já mostraram para a Prefeitura, como possível local de acomodar ali o PSF, que é bem próximo à Escola Riccieres Natale, próximo à igreja, fácil acesso, acesso aos moradores do Tataúba e daquela região que é assistida por esse PSF, então eu acho que não tem desculpa. Ah, mas esse imóvel que é muito bom atende meias necessidades, só que não atende a necessidade da população. Fisicamente ele pode ser bom, mas para a pessoa que depende do PSF do Tataúba, ele não é bom, porque a pessoa tem que se dirigir a uma distância imensa do Tataúba até a Vila Menino Jesus. E isso, se for analisar com todo respeito, é quase que ilógico também. Como é que um PSF que é do Tataúba está localizado na Vila Menino Jesus? Ué, e se ele é do Tataúba, ele tem que estar localizado no Tataúba. Se o PSF do Jardim Changlá, tem que estar no Jardim Changlá. Se é da Vila, na Vila Menino Jesus. Então nós estamos questionando aqui, o pessoal da saúde, o seu prefeito municipal, para que faça o estudo, né? Inclusive a gente sabe que está havendo investimentos na saúde, para melhorar a saúde. Esse é um investimento importante também, porque você garante às pessoas que necessitam do PSF, a proximidade do PSF às pessoas. Não adianta nada. O PSF está na Vila Menino Jesus, e o morador lá no Tataúba. É o sol na casa. Uma senhora de idade tomar um sol de 1 às 3 da tarde é prejudicial à saúde. Tomar uma chuva, uma criança de colo, a mamãe levando a criança no colo. Então são coisas simples, e se tomadas e atentas a essas necessidades aqui, você melhora, sem dúvida alguma, o atendimento da população. Suas minhas considerações. Está em votação, aprovado, em caminhos. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicido o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1166, barra 2013, requer a retirada do projeto de lei número 76, barra 2013. Requerimento 1167, barra 2013, requer informações sobre a criação do aluguel social e da outras providências. Requerimento 1168, barra 2013, solicita a realização de rondas ostensivas da Polícia Militar em todo o bairro do Sapé 1. Requerimento 1169, barra 2013, requer informações sobre a recuperação da avenida Telmo Ferreira Diniz Júnior, na Vila Perinho. Ou seja, passar a máquina moto-niveladora, jogar camada de pedrisco e passar o rolo conforme a indicação número 267, barra 2013. Requerimento 1170, barra 2013, requer informações sobre a recuperação de todas as ruas do bairro Aldeias da Serra, conforme a indicação 310, barra 2013. Os requerimentos são de autoria do vereador Ricardinho. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma. Solicito o primeiro-secretário que proceda à leitura. Requerimento 1171, barra 2013, requer recuperação asfáltica de todas as ruas da Vila Favorino. Requerimento 1172, barra 2013, requer rondas ostensivas nos bairros Parque Residencial Eldorado e Pinos, do Iriguaçu. Requerimento 1173, barra 2013, requer academia ao ar livre na Praça Nossa Senhora da Piedade, no bairro Piedade. Requerimento 1174, barra 2013, requer informações sobre o prédio localizado no trevo da rodovia Vito Ardito, que dá acesso à estrada municipal professora Olívia Alegre. Requerimento 1175, barra 2013, requer informações sobre a área localizada na Avenida Francisco Miranda Campos, bairro Panorama, que vem sendo utilizada para descarte de lixo. Requerimentos de autoria da vereadora Reinalma. Fica franqueada a palavra. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Celso. Solicito primeiro o secretário que proceda à leitura. Requerimento 1177, barra 2013, requer providências quanto à infiltração que está ocorrendo na calçada em frente ao número 535, na Avenida Coronel Manuel Inocêncio, no centro, aparentemente devido ao vazamento da boca de lobo, que está solapando toda a calçada. Requerimento 1178, barra 2013, requer informações da empresa de ônibus que preste serviço de transporte coletivo para o município de Caçapava, o porquê que o ônibus que vem fazendo a linha Eugênio de Melo via Estrada Velha, tanto na ida quanto na volta, não entra no bairro Santa Luzia 1 como era antes. Requerimento 1179, barra 2013, requer reforma da Praça da Vila Menino Jesus, troca dos bancos, recuperação dos gramados e manter uma limpeza constante no local. Requerimento 1180, barra 2013, requer para que seja instalada uma lombofaixa, cito na Vila André Martins, entre as ruas Manuel F. dos Santos e Rua Afonso Henrique Final, da Rua Rui Barbosa. Requerimento 1181, barra 2013, requer para que seja instalada uma lombofaixa na Avenida Honório Ferreira Pedrosa, de frente à Igreja Sr. Bom Jesus, no bairro Nova Caçapava. Requerimentos de autoria do vereador Celso. Está em votação, aprovado, encaminha-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito primeiro o secretário que proceda à leitura. Requerimento 1182, barra 2013, requer informações sobre as comunicações de acidentes do trabalho, CATE, emitidas pela FUSAN no ano de 2013. Requerimento 1183, barra 2013, requer informações sobre as condições de segurança e armazenamento dos aparelhos de raio-x e mamografia. Requerimento 1184, barra 2013, requer que seja informado o saldo das contas e recursos próprios e de convênios da Prefeitura Municipal de Caçapava. Requerimento 1185, barra 2013, requer que seja informada a quantidade de massa asfáltica doada pela empresa Penido Construtora, à Prefeitura Municipal de Caçapava, e cópia autenticada do processo administrativo da respectiva doação. Requerimento 1186, barra 2013, requer cópias autenticadas e todas as notas fiscais correspondentes à doação de massa asfáltica da empresa Penido Construtora, à Prefeitura Municipal de Caçapava. Requerimentos de Autoria do Vereador Sena. Senhor Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor Presidente. Boa noite, mesa, amigos de trabalho, munícipes, e as pessoas que estão assistindo a gente pela internet aí. Esse requerimento 1182, é sobre a CATE, Comunicações de Acidentes de Trabalho. Eu estou pedindo diretamente para o presidente da FUSAM, se nesse período de janeiro para cá, se aconteceu algum acidente na FUSAM, quais foros e qual o motivo. Gostaria que comunicasse a gente aqui. Referente ao requerimento 1183, também faz parte da segurança. Informações sobre as condições de segurança e armazenamento de aparelhos de raio-x e mamografias. Pelo que eu fiquei sabendo de algumas coisas aqui, eu gostaria de saber quais são os cuidados em cima desses aparelhos aí, se está existindo algum cuidado em cima deles. E mais para frente a gente vai também pesquisar mais sobre isso aqui. É um fator que eu acho interessante, e a gente precisa ter muito cuidado em cima desses aparelhos aqui, para não acontecer nenhum acidente maior. O requerimento 1184 requer que seja informado o saldo de recursos próprios e de inconvênios. Isso aí é o saldo em dinheiro que a prefeitura hoje tem. Eu gostaria de saber do senhor prefeito, ele que é um cara que está acompanhando a nossa cidade, o crescimento, está perdendo de tudo o que está acontecendo na prefeitura, então ele deve estar sabendo quanto a gente tem lá de saldo. Eu gostaria, senhor prefeito, que o senhor comunicasse a gente e repassasse esses valores aí, para a gente saber qual é o desenvolvimento da nossa cidade nesses nove meses. O requerimento 1185 requer que seja informada a quantidade de massa asfáltica doada pela empresa construtora PENIDO. E eu quero também uma cópia autenticada do processo de administrativo respectivo da doação. Quando teve a denúncia desse vereador aqui na casa, O senhor prefeito, ele alegou que toda a massa asfáltica que estava entrando na cidade, sem nota, sem a gente saber que maneira estava sendo pago para essa empresa, ele um dia comentou, numa rádio da cidade aqui, que foi recebido doação. Então eu achei interessante para caramba isso aí, até o momento, quando ninguém estava sabendo de que maneira estava entrando, ia ser paga. Depois que a gente questionou, era a doação. Eu quero questionar mais um pouco, quem sabe a gente recebe mais doação para a cidade, que depois dessa denúncia, parou a doação. Se é uma doação, se é um negócio que não tem importância nenhuma, não tem gasto para a nossa cidade, poderia continuar essa doação. Então, depois da denúncia do vereador, essa doação parou, então o vereador prejudicou a nossa cidade, né? Infelizmente eu fiz uma coisa errada aí. Mas, se eu trabalhei certo, eu quero que, eu gostaria de ver os documentos dessa doação aí. Esse é o pedido do requerimento 1185. O outro requerimento, também é sobre essa empresa. São a autenticação de todas as notas fiscais, correspondente a essa massa asfáltica, pela empresa Penido. Então, é um requerimento, é da sequência no outro aí, eu estou precisando dessas documentações aqui, para maiores fiscalizações. Senhor Presidente, essas são minhas considerações. Está em votação, aprovado, encaminha-se. Requerimento do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1187-2013, requer informações se a possibilidade de ser estendida a pavimentação asfáltica, na estrada municipal do Tijuco Preto, bairro Tijuco Preto. Requerimento 1188-2013, requer informações sobre a possibilidade de ser realizada a operação Tapa Buracos, na Avenida Pedro Antônio, Morro do Cascavel, Tijuco Preto. O vereador Arnaldo, eu vou solicitar que retire esse requerimento, que a V. Exª fez na minha frente, então eu solicito que a V. Exª retire, para retirar esse requerimento, que a V. Exª fez na minha frente. Requerimento para o Tainhata, 1188. Fica prejudicado, então. Requerimento 1189-2013, requer que seja enviado policiamento ostensivo em toda a extensão da escola localizada no bairro do Nova Caçapava. Requerimento 1190-2013, requer informações sobre a possibilidade de prestação de serviços da empresa NET para o bairro Vitória Vale, bem como para a rua Fernando Vaz Filho, na Vila Independência, Caçapava. Requerimentos de autoria do vereador Miltinho. Fica franqueada a palavra. Com a palavra o vereador. Sr. Presidente, novos colegas, venho fazer uso dessa tribuna para estar comentando três requerimentos desse vereador. Um desses requerimentos é sobre a pavimentação asfáltica na estrada municipal de Tijuco Preto. Governo passado, ele fez algumas pavimentações asfálticas naquela região. e na estrada do Tijuco Preto nós temos até um ponto até perto ali da rotatória, nós temos até aquele ponto ali ele está asfaltado. E da rotatória para frente, até o final da mercearia que é do nosso amigo Adilson, não foi feita a pavimentação asfáltica. Então, como o prefeito vem aí fazendo asfalto em algumas ruas do município e ainda tem a pretensão de asfaltar mais 60 ruas da cidade, solicito também que como hoje a nossa usina já está iniciando para fazer a pavimentação também de alguns bairros, que veja a possibilidade dele estar levando esse asfalto até o Tijuco Preto, desse ponto até a estrada final do Tijuco Preto, que é uma solicitação que os moradores vêm solicitando a esse vereador, acredito que mais a outros também, mas nós estamos fazendo essa solicitação e eu aguardo aí uma informação do nosso prefeito municipal. Solicitando também em reunião que nós tivemos no bairro do Vitória Vale, várias solicitações foram feitas e uma das solicitações que nós tivemos que os moradores nos solicitaram é a possibilidade da colocação da da net da internet no bairro do Vitória Vale. Então eu estou fazendo aqui um ofício, um requerimento ao senhor Júlio César do Jansos Pereira da Silva, gerente comercial da net, sobre a extensão, a possibilidade de estar colocando na região do Vitória Vale a internet que muitos moradores que moram ali não têm a internet e estão requerendo essa necessidade de que seja incluída a internet no Vitória Vale. Então estou fazendo esse requerimento nessa noite e espero que a gente tenha uma resposta para a gente poder levar aos moradores do bairro do Vitória Vale. E também ali, perto do Vitória Vale, entre Nova Caçapava, os moradores também solicitaram um policiamento extensivo em toda a extensão das escolas ali do bairro localizado na Nova Caçapava, haja vistas que vem havendo alguns roubos ali naqueles locais perto da escola, principalmente à noite. Então esse vereador vem solicitando a Polícia Militar para que possa fazer rondas mais extensivas dentro daquela região do Nova Caçapava para os moradores que solicitaram esse vereador. São essas minhas considerações, Sr. Presidente. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro. Solicito primeiro o secretário que proceda à leitura. Requerimento 1192, barra 2013, requer a mesa e conformidade com o texto regimental desta Casa que o projeto de lei número 77, barra 2013, de autoria deste vereador, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 109, barra 99, seja encaminhado ao arquivo desta Casa de Leis. Requerimento 1193, barra 2013, requer informações do secretário municipal de planejamento e meio ambiente a respeito do processo de regularização do condomínio Bom Jesus, bairro Tataúba. Requerimento 1194, barra 2013, requer a mesa em conformidade com o texto regimental desta Casa que o projeto de lei número 75, barra 2013, de autoria deste vereador, seja encaminhado ao arquivo desta Casa de Leis. Requerimento 1191, barra 2013, requer que seja enviado ao arquivo desta Casa de Leis, o projeto número 50, barra 2013, requerimento, desculpa, esse requerimento que é do colega vereador Marcelo. Então, apenas corrigindo, Sr. Presidente, até o requerimento 1194, de autoria do vereador Lúcio. Fica franqueada a palavra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Marcelo Prado. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura. Requerimento 1191, barra 2013, requer que seja enviado ao arquivo desta Casa de Leis, o projeto de lei número 50, barra 2013. Autor do requerimento, o vereador Marcelo Prado. Fica franqueada a palavra. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de lei complementar, número 11, 2013. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura da emenda. Autor vereador Lúcio dispõe sobre a alteração da lei complementar, número 69, barra 99, de 4 de janeiro de 1999. As comissões competentes para aparecer para aparecer. Projeto de lei número 78, 2013. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura da emenda. Vereadora Reinalma, autora, assunto, denomina Maria Aparecida da Cunha, Travessa, que especifica. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei número 79, 2013. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura da emenda. Autor, vereador Ricardo Alexandre, assunto, institui no município de Caçapava, semana municipal do artesão empreendedor e da outras providências. As comissões competentes para aparecer. Moções. Moção do vereador José Celso. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Moreira dos Santos, ocorrido no último dia 22 do corrente mês. Autor da moção, vereador José Celso. Moções do vereador regional do Sena. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura. Moção de congratulações. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava, apresento à mesa, ouvido plenário, em regime de urgência, dispensando as formalidades de mentais, apresente moção de congratulações ao doutor Neymar Camargo Mendes pelos brilhantes serviços prestados à frente da delegacia e da Siretran de Caçapava e de reconhecimento pela Associação dos Amigos do Trânsito da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Autor da moção de congratulação, o vereador Reginaldo Sena. Moção 65 barra 2013, moção de congratulações. Apresento à mesa, ouvido plenário, em regime de urgência, dispensado as formalidades de mentais, apresente moção de congratulações ao doutor Marcos Rogério Pereira Machado pelos brilhantes serviços prestados à frente da delegacia e da Siretran de Caçapava e pelo reconhecimento da Associação dos Amigos do Trânsito da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Autor da moção, vereador Reginaldo Sena. Encaminha-se a moção do vereador Celso e as moções do vereador Reginaldo Sena. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para explicação pessoal. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Celso. Boa noite mesmo, boa noite novos colegas, munícipes. senhor presidente, vem essa tribuna para falar, a gente ouve muito falar de mamógrafo e fusão, sabe, e eu acho que o mamógrafo não deve ser instalado na fusão e nem pode. Isso é responsabilidade do posto de saúde, esse é um exame laboratorial, o hospital não deve ser. Então a gente tem que instalar sim, mas a responsabilidade não pode ser jogada nas costas de quem não deve. Isso aí, eu acho que o local ideal para se instalar é no Panda Vila. Lá é um prédio novo, onde tem estrutura para ser instalada. Na fusão não tem condições, não é um exame laboratorial, gente, é um exame ele é um exame laboratorial, ele não é um exame de acidentado, não é um exame para se instalar em um hospital. Hoje a fusão não tem condições de receber aquele aparelho. Então eu acho que tem que ser instalado sim, mas isso é de responsabilidade do senhor, doutor Jair. É o senhor que tem que instalar esse aparelho. Então eu estou pedindo aqui para que o senhor pegue esse aparelho que está na fusão, tire de lá e estale no lugar certo. É lá, eu acho que temos um lugar ideal lá na vila, temos uma instalação boa, uma sala boa para que seja instalado. Certo? Então, isso é um pedido desse vereador para que se resolva esse problema que vem se arrastando, vem sendo comentado todos os dias nessa casa. Tem que ser resolvido sim, mas tem que ser resolvido da forma certa. não é em qualquer lugar que se instala não. Tem que ser instalado e eu acho que o lugar ideal onde tem estrutura, onde tem uma sala ideal para que se instale, uma instalação nova, é lá no Pan da Vila. Eu acho que seria o lugar ideal para se instalar aquele mamógrafo. E falar sobre um comentário aqui do vereador Sena, vereador, já está no site da Câmara a prestação de conta do segundo quatrimestre da Finanças da Prefeitura, vereador. Eu acho que o senhor, os assessores do senhor não informou direito. É responsabilidade desse vereador de fazer isso e de cobrar. E vai ser feito segunda-feira, dia 30 de setembro, às 7 horas da noite nessa casa. Então, desculpa, mas eu acho que o senhor tem as pessoas que o senhor deve cobrar que não informou o senhor direito. E essa fala acaba sobrando, porque eu sou presidente de Finanças e Obras, tem que cobrar da Prefeitura que seja prestado conta há 4 em 4 meses. Foi cobrado dia 30 de setembro, às 7 horas nessa casa serão prestadas as contas do município. Obrigado. Continua franqueada a palavra o senhor e os vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, novos vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui como foi tratado pelo vereador que me antecedeu a respeito do mamógrafo. se falou que o mamógrafo seria importante para o PAN da Vila, o local ideal seria no PAN da Vila. Só que eu gostaria de comunicar, inclusive a Câmara, com devido respeito ao vereador que me antecedeu, que o PAN da Vila é de responsabilidade da FUSAM, responsabilidade do senhor Amaury. E ele foi recebido pelo então superintendente Cláudio, já na gestão do Amaury. eles receberam esse... Se eles entendessem que esse mamógrafo não era para a FUSAM, se ele não seria da FUSAM, não seria apto, a FUSAM não seria apta a recebê-lo, que não teria então nem aceitado esse mamógrafo. Mas agora o que não pode é ficar esse jogo de empurra. Não, o mamógrafo vai para lá, o mamógrafo para cá, o ano está terminando, ninguém instala, mamografia sendo feita em São José, no AMI, mais de mil propostas de campanha foram feitas ao longo de quatro anos cobrando esse mamógrafo. Então eu entendo que a responsabilidade hoje está na FUSAM, porque ela está com esse equipamento, sem falar do raio-x, que também está lá, e ainda não foi instalado. E o Panda Vila, só para alertar a Câmara, o Panda Vila é de responsabilidade da FUSAM, existe inclusive um contrato firmado junto à Prefeitura que deve fazer a fiscalização indireta. Essas são as considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra, senhoras e senhores vereadores. Qual a palavra, vereador? Boa noite novamente, presidente, boa noite, nobre colega, boa noite para todos os munícipes. Bom, presidente, sobre o Parque Ecológico da Mossota, realmente, já está aí os 150 mil que eu fui buscar junto ao deputado estadual Alexandre da Farmácia, já está em licitação da firma que vai pegar lá para começar a revitalização do parque, então, realmente, vai começar sim, vai começar, daqui a uns dias já está começando as obras lá, e os 150 mil já está em Caçapava, e depois dessa reforma aí, vamos buscar mais emenda com o deputado para que seja o parque, seja o maior parque da cidade de Caçapava. Essas são minhas considerações, muito obrigado, senhor. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Arnaldo. Presidente, colegas, mais uma vez, boa noite. Presidente, Peço silêncio que o vereador está falando. De jeito que os vereadores falarem, a gente ouviu o que o vereador está falando. Por favor. Só peça mesmo, por favor, que zere o relógio da contagem. Obrigado, vereador. Com relação ao que o Lúcio falou, eu entendi o que o Lúcio quis dizer. Com relação ao aparelho, é que o exame laboratorial é aquele exame que o médico pede e vai ser feito depois. Não é aquele exame de pronto atendimento. Você chega num pronto-socorro, por exemplo, já de imediato tem que se fazer o exame. Então, o exame laboratorial pode aguardar alguns dias, esperar alguns dias, não muito tempo, né, vereador, também, né? Mas é um exame que pode ser instalado na Secretaria da Saúde, que é a competência do nosso querido Jairo Junqueira. Então, se o Jairo instala esse aparelho lá no postão, se ele instala lá, seria um local adequado para isso mesmo. Porque é um exame laboratorial, né, o médico vai solicitar o exame e lá no centro de saúde, no posto de saúde, é o local onde se faz, normalmente, os exames. Então, eu acho, eu penso, eu entendi o que o vereador por isso que dizer, é tirar da fusã, já que não se consegue instalar na fusã, passa-se, então, para a Secretaria de Saúde e a responsabilidade de fazer a instalação. E concordo plenamente quando os colegas também fazem o cálculo. Peraí, mas se gasta X aí fora pagando o exame, então, por que não instalar logo o material, faz-se a sala, acomoda-se o aparelho, que talvez gaste-se bem menos do que esse X que é gasto por aí. Eu não pago uma empresa para fazer o exame, eu pago uma empresa, alguém faz esse exame para o município. Então, quanto que dá isso? Quanto que dá isso por mês? Então, de repente, se diluir isso durante o ano, é muito mais barato você pegar e instalar o aparelho. Mas eu acho que a briga não deve ser essa, de quem é a responsabilidade. Só sei que esse aparelho tem que ser instalado realmente e se colocar à disposição da população. Com relação ao PSF lá da região do Taúba, que eu usei a palavra na hora do requerimento, e que é fazer justiça também, porque eu acho que nós temos que ser justos aqui na tribuna, que o pessoal lá da região, a SAB, que toma conta lá da região do Taúba, que a senhora é Elisabete, mas conhecida como Preta, ela fez por várias vezes três ofícios pedindo ao prefeito municipal e pedindo ao secretário de saúde a manutenção do PSF no Taúba, e não mais na vila, que o PSF fosse colocado no Taúba. E é uma luta lá da SAB e é uma luta também lá dos moradores do Taúba. Então que isso fique frisado aqui na tribuna nesse instante. E gostaria de falar também com relação Aldeias da Serra, um trabalho que nós fizemos, começou segunda-feira, começou ontem, o atendimento do primeiro horário do transporte escolar, houve um equívoco, acho que uma falta de informação, não sei, o motorista não acabou entrando no bairro, mas já no segundo horário do transporte escolar, ele entrou no bairro, fez os pontos, onde havia as crianças e as mamães esperando com suas crianças, logicamente ele parou, porque foi já anunciado antes, o local do ponto de parada do transporte escolar, então já está sendo atendido lá os moradores da Aldeias da Serra. Então quero que agradecer ao secretário Ney, que entendeu a necessidade lá dos papais, as mamães, as crianças, da Aldeias da Serra, e também agradecer ao prefeito municipal e agradecer a lógica também a compreensão do senhor Eduardo da ABC, que logicamente que ele está aqui para servir, assim que ele recebeu a ordem do professor Ney e do prefeito municipal, ele prontamente atendeu. Suas minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Gente, com a palavra, vereador. Boa noite a todos, novamente estou nessa tribuna. Sempre a gente está falando sobre esses maquinários que estão parados, esses exames que a gente manda fora de Caçapava para ser feito. sempre a gente está comentando sempre a mesma história. E quando a gente conversa com o senhor prefeito, ele sempre comenta vamos fazer economia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Realmente, nós deveríamos pôr em andamento, instalar esses aparelhos para a gente poder atender melhor nossos munícipes. E essas consultas, eu sei que não fica barato. para pagar fora, para levar os munícipes fora da nossa cidade aqui, para fazer esses exames. Será, gente, que a gente não tem que repensar o que está acontecendo? Será que tem algum interesse de não instalar esses aparelhos? Certo? Será que está sendo pago corretamente isso? Vamos analisar os fatos? Vamos pensar? Já faz tempo, já faz tempo que ninguém instala esses aparelhos. os aparelhos estão aí. Cada hora é uma desculpa, cada um vereador fala, ah, põe lá, põe aqui, mas essa não é a solução. Onde vai pôr não é a solução, gente. Não interessa onde esse aparelho vai ser instalado. Vai ser gerado uma economia para a nossa cidade. Será? No meu bolso? Está vindo alguma coisa aqui? Não. Então não pode ter dúvida nenhuma, gente. Se vai economizar, por que não está fazendo? Alguém tem interesse nisso aí. Vou começar a fiscalizar. tá bom, senhor presidente? Vou começar a fiscalizar agora, referente a isso aí. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra. com a palavra, vereadora. Senhor presidente, nobres vereadores, também vou falar sobre exames. Exames que estão sendo realizados fora do município, não só a mamografia, como o eco, o dople e outros exames, eles, ao retornarem, o paciente, o munícipe, ele vai, faz o exame em São José ou onde quer que seja, e esses exames, eles são encaminhados ao postão, para que o paciente não tenha que ir fora da cidade novamente para retirar o resultado do exame. E o que tem ocorrido? Estravio de exame. eu estive no postão, estive no postão, o postão tem a relação, tem o cadastramento dos pacientes, dos exames, e é encaminhado para os PSFs de origem. E ao chegar nos PSFs, esses exames têm extraviado. Então, eu não tive tempo, porque eu fui buscar informações, eu fui ver em loco, para que a semana que vem eu possa estar fazendo um requerimento nesse sentido. Porque tem que se criar uma central de distribuição desses exames. Porque a demora, já demora para se fazer o exame. Depois, some, e aí? demora para diagnosticar, demora para começar o tratamento, então, precisa-se criar uma central de distribuição desses exames, porque os pacientes não podem ficar à mercê da sorte. São essas minhas considerações. solicita ao vice-presidente que assumam, ocupam o lugar e que façam uso da palavra. Assuma a presença, com a palavra, o vereador Paulo Lanfreide. Eu retorno a essa tribuna para agora passar mal umas informações, essas informações que eu levei à rádio e queria passar corretamente os exames, a quantidade de exames realizados de mamografia que foram realizados fora de Caçapava. Foram realizados 689 exames. Foram agendados 1.015. Quer dizer, de 689 para 1.015, essas pessoas tiveram dificuldades, não puderam fazer os exames, a gente não sabe o porquê. Mas eu acho que se os exames fossem feitos aqui em Caçapava, eu acho que chegaria bem próximo do número de exames que foram agendados. Mas eles devem estar gostando porque economizaram bastante também, porque imagina pagar mais 200 e poucos exames aí, só pensam em economia, então é uma forma de economizar. mas também está agendado para o próximo quadrimestre, foram agendados mais 1.882 exames. Então, foram agendados para o próximo quadrimestre. Vamos ver quantos no próximo quadrimestre vai ser feito. Agora imagina esse valor, 1.882, quanto deve custar um exame de mamografia hoje? Por baixo, uns 200 reais. Então, se você multiplicar 200 vezes 1.882, você tem aí uma despesa aí, faz uma conta rápida aí, Caim. Quase 300 mil? Quase 300 mil em quatro meses. Será que com quase 300 mil não instalaria um aparelho de mamógrafo? Seja no PAN, na FUSAM, pode instalar até no Centro Cultural, não tem problema. Entendeu, vereador? Eu estou aqui brigando, vou continuar brigando, para a gente colocar esse mamógrafo para funcionar. Porque ele não pode falar, ele não tem como falar que não tem condições de instalar. Esses exames não estão sendo feitos de graça, gente. O custo desses exames, agora, por que não fazer esses exames aqui em Caçapava? Por que? O que será que está acontecendo? É bom, é bom ficar transportando os pacientes daqui, deslocando os pacientes aqui para Taubaté, para São José, que nem a vereadora Reinalma citou, e depois ainda extraviar exames? Para que a dificuldade? Para que ainda prejudicar ainda mais o povo? A saúde em Caçapava já não está legal, por que ainda ficar transportando esse pessoal? Quem vai fazer esses exames não está bem. Agora, qual o motivo? Vamos descobrir esse motivo. Porque tem interesse nesses exames ser pago. Porque se fosse feito poucos exames, se tivesse, não tivesse valendo a pena instalar esse mamófilo que em Caçapava, eu aceitaria. Então, eu estou avisando, vou lembrar sempre ao Amaury, eu não vou esquecer, presidente, eu vou querer esse mamófilo instalado o mais rápido possível, porque eu vou te lembrar toda semana. Porque não tem motivo, se você falar que não tem recurso, porque você consegue pagar todos esses exames para fora. Qual o motivo? E a Reinalma lembrou bem, a vereadora Reinalma lembrou bem, e ainda tem esses problemas, esses exames ficam extraviados, as pessoas têm que ficar esperando o resultado dos exames, buscando até o postinho. Aqui, hoje, o secretário da saúde, ele falou que está informatizando todos os PSF junto com o postão. Sendo instalado esse mamófilo, feito, realizado o exame, já vai direto para o médico, o médico já tem uma, já sabe o que, o diagnosticar o mais rápido possível, porque a pessoa está fazendo esse exame, é porque ela tem uma dúvida ali de um câncer, se é um caso grave, o médico o mais rápido possível vai poder diagnosticar a paciente. Então, vamos todos vereadores, vamos trabalhar em cima, vamos conversar com o prefeito, porque eles têm condições de instalar esse mamógrafo, eles têm condições, eu acho que Caçapava merece esse mamógrafo instalado ainda esse ano, e nós temos condições de instalar esse ano ainda esse mamógrafo, vamos acabar com esse interesse de ficar pagando toda essa consulta, toda essa, essa consulta não, todos esses exames para fora, nós podemos deixar essa economia aqui para a FUSAM, a FUSAM pode ter essa economia, em vez de ficar pedindo para o vereador buscar recurso para isso, para aquilo, para a FUSAM, ela pode economizar. Presidente, essas são as minhas considerações. Estando presente o vereador Paulo Lanfreti, solicito que eu mesmo assumo a presidência. Com a palavra, vereador. Sr. Presidente, novos colegas, o o presidente dessa casa que me antecedeu fez aí um breve relato sobre as despesas que vem sendo gasto, gasto com uma série de exames e eu acredito que nós dez vereadores a gente tem sim que ter a responsabilidade e tem tem que ter sim esse ajuste para que a gente possa estar fazendo uma fiscalização porque isso é dinheiro público, é dinheiro que vem sendo gasto. E, na verdade, essa questão do mamógrafo é uma questão que todos estão debatendo e eu vim aqui para subir também para poder falar e, na verdade, nós temos realmente que todos nós, os dez vereadores nós temos que estar junto para a gente conquistar isso aí para a gente conseguir colocar esse mamógrafo. O vereador Lúcio colocou, pode ser no PSF no PAN da Vila, enfim, temos que, ou no postão, enfim, nós temos que colocar isso aí porque o Paulo, o presidente dessa casa, o vereador Paulo Lanfredo fez o custo de quanto está sendo gasto? 300 mil reais. Não é isso? Quatro meses. Em quatro meses. Então, veja bem, quando nós tivemos uma conversa com o presidente Mauri, eu até fiz uma pergunta para o presidente Mauri. Quanto que ficaria para a gente instalar essa sala? Que essa sala tem que ser feita uma adaptação, presidente. Tem que ter feito uma adaptação para colocar o mamógrafo. Tem que ser feita. Não pode ser colocar o mamógrafo e largar. Ele falou, olha, isso aí giraria em torno de 100 mil reais. Então, só, então eu acredito, eu, beijo, eu até acredito, eu sou um e nós temos mais nove vereadores aqui dentro dessa casa trabalhando, né? Quem sabe a gente possa conquistar uma emenda parlamentar aí para a gente poder destinar a Fusã, para a gente poder colocar esse mamoco, para a gente poder colocar esse raio-x aí. Acho que todos nós, vereadores, estamos preocupados, sim. Quando a gente, às vezes, vai lá, a gente vem aqui até essa tribuna, às vezes a gente pode ter alguma divergente, mas a gente quer chegar ao melhor, aquilo que é melhor para a cidade. E hoje, nós estamos vendo que há essa discussão, porque essa discussão vem sendo feita desde o final de 2008. Não é isso, Marcelo? Desde 2008, essa discussão é feita do mamógrafo. 2009, 2010, 2011, 2012, não colocou, agora chegou 2013, a Câmara renovou, certo? E nós temos aí que lutar. Vamos lutar, sim. Vamos nos dar as mãos e vamos tentar cobrar aqui para a gente poder colocar esse mamógrafo, o raio-x e desse vereador. Eu, inclusive, estive conversando com um amigo meu, um deputado, e vou tentar, não estou falando que eu vou conseguir, eu vou tentar uma emenda para que a gente possa estar ajudando o hospital, a FUSAM, para poder a gente fazer essa sala para colocar esse mamógrafo seja no PAN, como o vereador Lúcio colocou aqui, muito bem, seja no Postão, enfim, para a gente poder conseguir acabar com essa história do mamógrafo e do raio-x. Nós estamos juntos nessa luta, os dez vereadores juntos e nós queremos essa melhoria para acabar com essa discussão do mamógrafo e raio-x e para aqui para frente. E realmente, para o presidente, a V. Exª está certa, quando falou aqui dos custos, que nós podemos pegar esse custo e investir em outros exames que caçapavam a essa necessidade. Então, essa fala eu tinha que fazer, vamos lutar juntos e os dez vereadores unidos, nós vamos estar ajudando a administração municipal e vamos estar ajudando a população caçapavense e o povo da nossa terra. São essas minhas considerações, presidente. O Senna liberou o prefeito. Enquanto a minha mesa, mais um projeto de lei que depende de deliberação. Projeto de lei número 80 de 2013. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. A leitura da emenda. Autor, vereador Ricardo Alexandre. Assunto dispõe sobre a Semana Municipal de Combate ao Tabagismo no município de Caçapava e da outras providências. As comissões competentes para aparecer. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Havendo inscrição para uso da tribuna livre, convido o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo para fazer o uso da tribuna livre. Informo ao senhor Jorge Luiz que o uso da tribuna, que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos com aprovação do plenário. Informo que ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável cívico e criminalmente pelos conceitos que emitir. Tenha a palavra o senhor Jorge Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores públicos, o cidadão entrou no plenário pela porta da frente porque a atual legislatura foi ao encontro da democracia e abriu o vidro. E fez mais. Já no primeiro semestre, modificou o regimento interno para permitir a voz do cidadão. A fala de hoje é sobre a definição do perímetro urbano. A fala tem três pontos. Primeiro, o pensamento do perímetro urbano e o lançamento tributário. Segundo, a área de risco e a área urbanizável. Terceiro, a Constituição da República e a lei federal. Na Constituição da República e a lei federal, que é a terceira parte, existem cinco pontos. Primeiro, o Código Tributário Nacional. Segundo, a lei de parcelamento de solo urbano. Quarto, a Constituição da República. Seguinte, a lei de parcelamento de solo urbano na redação de 1999. E por último, o Estatuto da Cidade. Primeiro ponto, o lançamento tributário e o pensamento sobre o perímetro urbano. Muitos afirmam que determinado imóvel, por ter lançamento pela prefeitura, é urbano. E outros dizem que tem inscrição no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e INCRA. Não é. O que tem isso de consistente ou inconsistente? Se o imóvel estiver sujeito a uma inundação, pode ter imposto daqui ou de lá que um fenômeno natural acontece. E o outro, se tiver uma inclinação muito grande, pode ocorrer deslizamento. E novamente, o imposto daqui ou de lá não traz diferença. Não é o lançamento que segue, não é a natureza que segue o lançamento. É o contrário. Feitas as considerações, primeiro, o primeiro ponto. Sobre a área de risco e a área urbanizada. Área, como esta que foi mencionada, que possa ter alegamento ou deslizamento, são áreas de riscos. E isso, necessariamente, precisa ser observado quando for definido o plano diretor. Nós podemos fazer ilustração com as fotografias do plenário, onde tem área sem problema de inundação e sem problema de deslizamento. Mas isso é tão simples de ver, é mais simples de ver do que quando tem o lugar, quando tem a luz do sol do meio-dia. É tão simples de ver que não se deve colocar o cidadão ao risco ao definir o perímetro urbano e, no entanto, há plenário à legislatura que vota o perímetro urbano e inclui a área de risco. E, ainda mais, sem a infraestrutura suficiente e com qualidade. Para ter o perímetro urbano, é necessário sempre ter infraestrutura. O perímetro urbano não é um exercício de imaginação que se faz com o régua e com o passo ou o sistema eletrônico. O perímetro urbano é uma constatação feita pelo plenário de que o lugar tem infraestrutura suficiente e de qualidade. Já era assim desde o Código Tributário Nacional, que chama a infraestrutura de melhoramento. Diz que tem que ter pelo menos dois. Em 1979, ocorreu uma lei da maior importância que deu responsabilidade e atribuição ao município, inclusive ao plenário, porque tratou de como fazer o parcelamento de solo urbano. Nós vamos voltar nela porque essa lei teve uma modificação em 1999. Agora, o fato de maior importância foi em 1988 quando foi publicada a Constituição. A Constituição diz no artigo 30, inciso oitavo, vou repetir dada a grande importância, Constituição, artigo 30, inciso oitavo, diz que o município pode resolver sobre parcelamento, sobre uso de solo, no que couber, promover no que couber. o município não pensa, o município não tem a atribuição que alguns pensam que tem. Ele tem que resolver no que couber e quando que cabe e quando não cabe. Cabe quando a lei federal diz que cabe e não cabe quando a lei federal diz que não cabe. Repito, dada a grande importância, o município pela Constituição, artigo 30, inciso oitavo, deve resolver no que couber. Não tem a competência plena e ilimitada que algumas legislaturas pensam ter. E a lei de parcelamento de solo urbano foi modificada em 1999. Diz-se que o parcelamento de solo tem que ser feito de acordo com o plano diretor ou outra lei também municipal. Melhor que já esteja a informação no plano diretor, porque uma lei avulsa dificulta a consulta. E já no parágrafo terceiro do artigo parágrafo único da lei de parcelamento de solo urbano na redação de 1999 diz que não será permitido o parcelamento de solo em área de risco enquanto estiver nessa condição de risco. ela cita como exemplo uma área que tem um declive fiz até um gráfico pequeno aqui a lei considera área de risco quando tem mais que 30% de inclinação mas se o município providenciar para que não aconteça o desastre natural pode transformar de área de risco para área urbanizável providenciar como a administração tem que olhar e certificar que as pessoas que lá estiverem ou que vão estar não estão correndo mais risco isso informa para alguns por que que o executivo é que detém a competência legislativa inicial para fazer o plano diretor imagine o plenário se sentir suficiente para iniciar o plano diretor se por acaso falando em tese de forma abstrata se por acaso incluir uma área de risco ou de proteção ambiental vai ao executivo que veta volta e acaba promulgando e o executivo tem que cumprir o plano diretor aprovado com as áreas que necessariamente não seriam boas para morar isso sempre foi resolvido entre o executivo e o legislativo até que em 2001 foi promulgado o estatuto da cidade mudou por completo a forma de fazer perímetro urbano definir perímetro urbano uso e ocupação de solo porque entrou o povo na democracia direta a partir do estatuto da cidade em 2001 é o público que informa o plenário o que fica bom ou que não fica ruim ou que fica ruim a democracia no caso é direta não cabe ao plenário fazer audiência pública e deve ser feito sempre em mais de uma consulta e debate e depois votar de forma diferente do que o público isso seria desconsiderar desconsiderar por completo o estatuto da cidade repito a partir do estatuto da cidade para definir o perímetro urbano e o uso e ocupação de solo a informação vem do público diretamente ao poder público local e até então antes do estatuto previa que seria necessária a segurança do cidadão a partir do estatuto da cidade passou a prever também no artigo primeiro parágrafo único o bem-estar da população de modo que desde 2001 se o público informar ao plenário que determinado empreendimento traz um mal-estar necessariamente esse projeto não serve porque contraria por completo o estatuto da cidade depois mais ainda no artigo segundo inciso 13 do estatuto da cidade trata do conforto de maneiras que o plenário ao definir o perímetro urbano e dentro dele fazer o uso e ocupação de solo deve também ater ao conforto do cidadão isso nenhuma novidade é para a caçapava porque já a lei orgânica daqui que é de 1990 já previa e continua prevendo que para ter o aprovação queria consultar o plenário para a prorrogação por mais 5 minutos está em votação aprovado doutor Jorge o senhor tem mais 5 minutos agradeço em caçapava para ter o bem-estar do cidadão em qualquer projeto que envolva uso e ocupação de solo não é novidade porque ela já faz previsão deixa eu ver onde é que está aqui no artigo 156 da lei orgânica a lei orgânica no município de caçapava no artigo 156 diz que a utilização do solo deve ser feita de forma a garantir o bem-estar da comunidade portanto nada de novidade quanto ao projeto que tiver para a população o que for de melhor são essas considerações obrigado passaremos nesse momento a ordem do dia solicito primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de córum arnaldo presente celso presente lúcio presente marcelo presente minutinho neguinho da bc presente paulo anfredi presente sena presente reinalma presente ricardinho presente presidente encontram-se os dez vereadores presente os dez vereadores eu declaro aberta a ordem do dia senhor presidente eu peço a palavra pela ordem com a palavra vereador eu requer a mesa vida plenária dispensada as formalidades regimentais que o projeto de lei número 24 barra 2013 vá ao arquivo dessa casa está em discussão está em votação aprovado em caminha-se projeto de lei número 56 2013 de autoria do vereador milton garces gandra denominando antônia helena de carvalho souza a via pública que especifica está em segunda discussão ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade ao senhor prefeito municipal para sanção e promulgação projeto de lei número 64 2013 de autoria do vereador reginaldo gomes de sena alterando a lei número 50 5.039 de 2011 que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias no âmbito do município a isolarem visualmente o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam atendimento e das outras providências está em segunda discussão ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade ao senhor prefeito municipal para sanção e promulgação projeto de resolução número 5 2013 de autoria do vereador reginaldo gomes de sena instituindo o programa câmara itinerante itinerante as palavras pela ordem presidente eu tenho uma emenda para fazer uma emenda que de senhores a questão é a gente que a lya Encontra sobre a mesa a emenda aditiva ao projeto de resolução número 5 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Emenda aditiva ao projeto de resolução número 5 de 2013. Emenda aditiva ao projeto de resolução número 5 de 2013. Emenda aditiva ao projeto de resolução número 5 de 2013. Artigo 1º. Fica incluído ao projeto de resolução número 5 o parágrafo 4º no artigo 4º para a seguida redação. As reuniões do programa Câmara Itinerante deverão ser realizadas em dias úteis e em horário de expediente normal. Mais uma inclusão. Fica incluído ao projeto de resolução número 5 de 2013 o parágrafo único do artigo 6º com a seguinte redação. Parágrafo único. As atas deverão ser redigidas pela assessoria de comunicação e encaminhadas a todos os vereadores, independente se este compareceu ou não às reuniões. Autor da emenda, vereador Milton Garcês Gandra. Encaminha o projeto às comissões competentes para aparecer. Projeto de lei número 66 de 2013 de autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco de Oliveira, regulando o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, conforme as normas gerais emendadas da Lei Federal nº 12.527, do dia 18 de novembro de 2011. Solicito do primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões. Presidente, o parecer da comissão de justiça e redação é favorável. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67 de 2013 de autoria do vereador Reginaldo Gomes de Sena, dispondo sobre obrigatoriedade de farmácias e drogarias receberem medicamentos com prazo de validade vencido para descarte. no âmbito do município de Caçapava. Solicito, primeiro secretário, a leitura dos pareceres das comissões. Parecer ao projeto 67 da justiça e redação é favorável. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 72 de 2013, de autoria do vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima, dispondo sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue do município em estabelecimentos comerciais que possuem caixas de atendimento preferenciais. Solicito, primeiro secretário, a leitura dos pareceres das comissões. Presidente, o parecer da comissão de justiça e redação é favorável. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica número 4 de 2013, de autoria do vereador Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior, modificando o inciso 17 do artigo 10 da lei orgânica do município de Caçapava. Solicito, primeiro secretário, a leitura dos pareceres das comissões. Parecer ao projeto é favorável. Da comissão de justiça e redação. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando. Solicito, primeiro secretário, que proceda à chamada para votação. Informando aos colegas que é votação nominal ao projeto. Sr. Presidente, os 10 votaram favorável. Aprovado, aprovado por unanimidade. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 5 minutos, para tratar de assunto de interesse público. Passe para lá. Com a palavra, vereador. Boa noite mais uma vez, presidente. Boa noite, nosso colega. Boa noite, todo município. Bom, sobre os três requerimentos meus aqui, presidente, desse vereador, que foi concluído essa semana. Eu estou agradecendo à Secretaria de Obras, que foi a operação tapa-buracos na Vila Nossa Senhora das Graças, que foi recapiado as ruas lá da Vila Nossa Senhora das Graças. Outro requerimento aqui, o 155, que foi a poda da árvore da Praça Walter Soares, lá na Vila Nossa Senhora das Graças também, né? E outro requerimento, 473, sobre a mudança do ponto de ônibus da Praça lá da Piedade, que está sendo mudado de novo no lugar que era antes. Então, eu estou agradecendo a todos aí, a Secretaria de Obras, o Prefeito Municipal, que está atendendo os nossos requerimentos. São essas minhas considerações, e boa noite para todos. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Volto nessa, na tribuna livre aqui. Dessa vez, eu fiquei até contente, pelo que eu ouvi de alguns funcionários. Eu venho pedindo, desde fevereiro, a construção das calçadas ali, do Pines de Iguaçu até a Vila Menino de Jesus. Vocês sabem da luta que eu fiz, briguei, discuti com o prefeito. Fiz essa cobrança diversas vezes, ela não foi concluída. Teve atropelamento. Ele esperou acontecer isso. Aí eu falei, quem sabe agora vai sair, não saiu. E essa semana, eu conversando com o funcionário, ele até pediu para eu não citar o nome dele. Mas ele falou, ó cena, parece que agora eles vão fazer, vão concluir a calçada lá do Pines de Iguaçu até a Vila Menino de Jesus. Eles iam tentar fazer até, ele não sabia explicar se ia ter uma ciclovia também. Mas, eu já, só por eu ter essa notícia aí, já fiquei contente. Ainda bem, parece que agora o nosso prefeito deixou encaminhado um pedido do vereador Sena. Eu estou agradecendo ao senhor prefeito, se realmente acontecer isso. Eu, a semana que vem, faço questão de subir nessa tribuna e agradecer ao senhor pessoalmente em nome das crianças do Pines de Iguaçu. Senhor prefeito, obrigado. E eu quero subir essa tribuna terça-feira que vem, para falar sobre isso. Obrigado. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, volto a essa tribuna, mais uma vez, para falar do mamógrafo, né, onde talvez tenha me equivocado em pedir para que seja colocado, onde tenha uma estrutura melhor lá, que pertence a Fusano da mesma forma. Então, que se construa, então, não sei, uma sala, alguma coisa, espaço, tem muito em Caçapava. Prefeitura tem vários terrenos aí. Já foi falado alguns valores aqui, de quanto paga em exames. Eu acho que o caminho, então, é mais fácil, em vez de ficar reformando. Porque eu tive na Fusano, enfim, que o estado da Fusano é de lástima mesmo. Está caindo. Dizem que a cozinha estava no mal estar. Chegamos lá, o médico comendo lá, está até que satisfeito, com o que tem, né, porque satisfeito ninguém está com a saúde nossa. Mas eu acho que o caminho é esse, então. Porque a gente depende também da vigilância sanitária para que seja instalado o mamógrafo. Não adianta, gente. E é determinação do estado. Então, eu acho, sim, se não, felizmente, como o vereador me corrigiu aqui na tribuna, com muita sabedoria, eu continuo falando, a responsabilidade é do doutor Jairo, secretário de saúde. Tenho certeza que ele sabe disso. As dificuldades são grandes para, no atual, né, no começo de governo. Mas tenho certeza que ele também está preocupado com isso. E que fique, se não há, você reformar um prédio velho para se instalar um mamógrafo hoje, é complicado mesmo. Que busque, então. Temos vários espaços aí que se construam uma sala, coloquem uma recepcionista para esse atendimento. Eu acho que o melhor caminho é esse. E esse vereador tem falado muito em esporte aqui, tem procurado, eu acho que é o caminho, levar nossas crianças para o caminho do esporte. É o melhor caminho para se tirar das ruas, das drogas. E, no último evento que teve em Caçapava, recebemos aqui, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, um agradecimento. Ô louco. Tem este o fim especial de agradecer à Secretaria Municipal de Esporte de Caçapava pelo empréstimo do Ginásio Municipal de Esporte, Ginásio da Nova Caçapava e do Centro Cultural, período 10, 12 de setembro, para a realização de fase regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, categoria infantil, evento que faz parte do calendário da Coordenadoria de Esporte e Lazer do Estado. Informamos que foram disputadas modalidades de basquete, futsal, handball, vôlei, tênis de mesa, e que o evento pontuou com a participação de aproximadamente 430 atletas e equipes de 16 municípios da região, Arujá, Caçapava, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Jambeiro, Lagoinha e outras cidades. Ressaltamos que, graças à estrutura oferecida aos transcorrentes com tranquilidade, certos de contarmos com sua valiosa colaboração, e, em outras oportunidades, agradecemos, externando potestas de elevada estima e consideração, coordenadores dos Jogos Escolares. Eu acho isso muito importante para o nosso município. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Convido os senhores vereadores e toda a população para as audiências públicas que serão realizadas na Câmara Municipal de Caçapava. A audiência da Secretaria Municipal da Saúde será no dia 27, às 18 horas. E a audiência da Secretaria Municipal de Finanças, dia 30, às 19 horas. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado a sessão.